É o Rosinho Sempre mandando pra elas Prita do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassu De lado, de quatro É tudo esse ano e pai te dá naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassu De lado, de quatro É tudo esse ano e pai te dá naquele trato Preta do cabelo, cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro De lado, de quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassu De lado, de quatro É tudo esse ano e pai te dá naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Hoje eu acordei meio bolado Me savvy, meu amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassu De lado, de quatro É tudo esse ano e pai te dá naquele trato Teletra, teletra, teletra